Aquela porta É lembrar um pouco Sempre boa, hein? Essa aqui É uma que eu gosto muito Aquela porta Quando se fecha Por ela tudo vai passar Aqueles dias Em que sorrimos Não foram feitos pra chorar Vejo o que a gente fez Com o que a gente sonhou O nosso filme existir Outro final Não vamos tentar mais Não vamos errar mais O tempo não volta mais Não Não vamos tentar mais Podia o tempo voltar Nesse momento Queria tanto te abraçar Nesse momento Faria diferente Agora nesse momento Que os momentos Voltassem só nesse momento Meio frio E me lembrou Do seu sorriso Do seu calor Dos seus cabelos Da sua voz Dos seus momentos Dos seus momentos E me lembrou 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 O tempo não volta mais Não No São Vamos tentar mais Eu 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 E ae Kaique AP, mais uma pro JC, cê é louco hein, realmente o brabo tem nome Um lindo dia pra poesia, um lindo dia pra uma canção Pra uma história, pra um refrão Um dia lindo pra agradecer E que a minha poesia invada o teu coração Trazendo alegria com o refrão Que ainda insisto em cantar pra você Quando amanhecer Olhe pra cima E cante uma rima Pra Deus ver Quando amanhecer Olhe pro clima E veja que Deus está A olhar você É ele quem faz o sol Nasce pra gente Mudar o clima Quando ele está quente E se está frio Ele faz ferver E se secar Ele faz chover Chuva de bênção espiritual Trazendo alegria O homem normal 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 E quando a noite escura Chega Chega Pra você Olhe pro céu Veja a lua Deus está A te ver Quando amanhecer Olhe pra cima E cante uma rima Pra Deus ver Quando amanhecer Olhe pro clima E veja que Deus está A olhar você Quando amanhecer Olhe pra cima E cante uma rima Pra Deus ver Quando amanhecer Olhe pro clima E veja que Deus está A olhar você Quando amanhecer Quando amanhecer Olhe pra cima Olhe pra cima E cante uma rima Pra Deus ver Quando amanhecer Olhe pro clima E veja que Deus está A olhar você E veja que Deus está E veja que Deus está E veja que Deus está